Cantando para todo o Brasil! Vamos lá, princesa! Voou para o céu uma paloma, foi morar bem juntinho de Deus Encantou muitos aqui com o seu canto, mas foi só o ensaio do que recebeu E agora lá no céu mais uma estrela, brilha com os anjos pra glória de Deus E agora lá no céu mais uma estrela, canta com os anjos pra glória de Deus Voa, paloma, voa, seu voo de liberdade Entre nós fica a saudade, mas o céu recebe sua doce voz Cante agora com os anjos louvores ao grande Deus E o coral celestial receba o dom que papai do céu te deu Voou para o céu uma paloma, foi morar bem juntinho de Deus Encantou muitos aqui com o seu canto, mas foi só o ensaio do que recebeu E agora lá no céu mais uma estrela, brilha com os anjos pra glória de Deus E agora lá no céu mais uma estrela, brilha com os anjos pra glória de Deus Voa, paloma, voa, seu voo de liberdade Voa, paloma, voa, seu voo de liberdade Entre nós fica a saudade, mas o céu recebe sua doce voz Cante agora com os anjos louvores ao grande Deus Que o coral celestial receba o dom que o papai do céu te deu Que o coral celestial receba o dom que o papai do céu te deu De longe também se ama, quem diz é meu coração Amém Amém